Fala galera, tudo bem? Tudo bem? A gente aqui é o Mario Caramba e a gente vai fazer uma rapaziada Eu e a Klinguissa Fala jogador Vai dar domingo Vai O bagulho é o seguinte rapaziada Vamos fazer standoff 2 strip hoje Tô num cenário aqui Ficou aí o padedel né Quem conhece esse cenário aí Que azar Mas é o seguinte rapaziada X1 Eu no PC Ele no mobile Mostra aí Vai dar a lógica né É E tipo assim tropinha Cada kill Menos uma peça de roupa Tá ligado? Ó, eu tô com poucas peças de roupa hein Tô com uma Duas Três pecinhas Tu tá com quantas? Uma Duas Não, não, não Ó, a Klinguissa não conta Ó, a Klinguissa não conta É peça Não, aí tu tá trolando Não Rapaziada, três peças de roupa Então quatro kills O badalo dele vai ficar na minha cara Infelizmente É É isso, deixa seu like Se inscreve no canal Pra ajudar os homens Um beijo E é nóis Everybody Aqui podemos ver um jovem Apaixonado por filmes Sendo feliz Oi P7 Oi mano Tá fazendo o que aí, cria? Nós quer vídeo, mano Mano Tô assistindo um filmezinho aqui Mano, vocês não tão ligado Pera aí, eu vou contar pra vocês Ó, correto Caraca, tá maluco Então rapaziada É o seguinte Vou ter que dar uma pausada aqui no filme Pra falar pra vocês A novidade sensacional Beleza, mano? É o seguinte O aplicativo que eu tô usando O aplicativo que eu tô usando Rapaziada É a UniTV Tem tanto o aplicativo de IPTV E também tem IPTV Box Rapaziada Ele é o melhor e mais completo O aplicativo de IPTV do Brasil Rapaziada Nele você vai encontrar Anime Série Filme Desenho Futebol Isso também tem Tá ligado? Isso também tem Então não perde tempo Rapaziada Vai no link Tá aqui nos comentários Tá ligado? Conheça a UniTV E eu tenho certeza Você não vai se arrepender Tá ligado? Até rimou, né? Venha ser feliz Assim como eu tô sendo E agora eu vou terminar Meu filme, rapaziada Tamo junto Tropa Voltamos aqui Tá ligado? Tá preparado Pra levar uma sorrinha No meio dos corno? Ó, como vocês podem ver Rapaziada Tá 2 mil de dano Pra cada lado Uma kill Vale muito, hein? Quatro kills, velho Fiquei sabendo aí É, filho Quatro kills Fiquei sabendo Que o vagabundo Vai ficar sem roupa Aí os cacete Peladinho Mano Só um aviso, mano Não fica ereto Pés de mim, mano Senão eu caio de boca mesmo Porque eu não resisto, não Papel é reto Tá ligado? Que piru é grande Então eu não resisto, não Se puder se controlar Mano, papel é reto Papel é gigante Bora, rapaziada O bagulho é doido, hein? Mano 2 mil de vida É muita coisa Claro que é Se não, a gente Acabar contigo Muito fácil Ah! Olha, não fica me telando Não, hein, molecão Vai telar Tô olhando pro celular Como é que eu vou telar? Calma Nossa, travou Cocrante Caralho Rapaziadinha Infelizmente A primeira vai ter que ser Bora, bora Que não tem dinheiro pra tu não Vai, paizão Tu quer que eu tira o quê? Tira a camisa O cara quer me ver pelado, mano Fica no mano Desculpa, tá ligado? Tem que ser rápido Que tem 10 minutos Tem que ser matográfico Tira a camisa Falei pra tu botar mais tempo Que é muito burro, mano 10 minutos tá bom, cara Tipo assim Eu sem camisa Tranquilo Bora, cara Pelo menos Cheipado Agora tu Feio pra caralho Escangalhado Mano, a câmera dele Me desvaloriza Relaxa, agora tu vai tirar a roupinha, tá? Bora Peraí Peraí Tá do lado errado aqui Posso começar? Vou até digo, velho Pra não ficar feio pra ele Lógico Fica tranquilinho, tá? Vai tomar o jeito Tu vai ficar dizendo Nossa, meu celular tá travando pra caralho Tudo da hora Você travou no ar, meu Ai, 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 ai Vamos buraco Joga igual um ano Tu vai morrer de novo, filho Tá com a camisa Nossa, meu celular tá travando Tudo da hora, mano Cara, três segundos Essa ponta trava Olha o linguagem Caraca, aí Tu quase morreu de rir, meu filho Peraí, retorna Não é pra me matar, não, hein Faz a minha graça Caraca, como é que eu vou sair daqui? Bora, bora, bora Aí, se eu sair daqui pelado Eu vou sarrar na tua cara, velho É melhor tu tirar a roupa mesmo Que essa roupa tá ganhando Ai, cara, pode ser burro Tá tentando, meu Cara, é lerdo Caralho, filho Meu Deus do céu Eu queria ligar uma vassoura Olha lá, troca Mano, cara, né? Tá fazendo isso pra ficar pelado, velho Caralho, passando vergonha, mano Caralho, isso que eu aprendi na época que eu era lá da Austrália Mano, tua câmera me deixa muito magro, rapaziada Só tô magro assim, não, mano 70kg, né, caça Vambora, vambora, vambora Sem choro Bora, rapaziada Sem choro, melas Sem choro, melas Tu tá quase morto, filho Tá muito fácil isso aqui Então tá bom É pickscode? Ah, esse jogo travando Tá de brincar, mas Pickscode? Acho que o Cleitinho Ele deve estar na conta, velho Vai lá Vou lá pro meu Ah, porra, deve ser isso mesmo, velho Eu tô na conta do Cleitinho, tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá, sim O melhor deve estar entrando na conta Deve ter alguém jogando Agora tu vai tirar O short ou o cordão? Cordão é peça de roupa, né? Tira o cordão, tá muito fácil Pô, eu não tenho como tirar o cordão Lembrando que eu não tô solteiro não, tá? Desbaruliza muito aqui Tô na morane Bora, rolou, hein Rolou, hein Que isso, como é que tu me matou tão rápido assim, cara? Só na tua cara? Só na tua cara, filho A galera se puxando mais que tua prima Aí não dá Pô, eu tô sem cordão, achei que... Foda Aí ia ficar peladinho Caraca, eu vou fazer cueca já, mano Tirar chodinho, mané Que isso? Cadê o cordão pra eu botar e tirar? Caraca, mané Preciso mesmo, tropa De necessário, hein? Outro Caralho, vai ter que jogar tiro igual eu fiz, então Tira, 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 tira Vou de alpe pra tu, vou de alpe O pico não tem como jogar de alpe Caralho, é bengalão Palmole não faz medo de ninguém, filho Vai berra Olha eu, vou passar na cara dele aqui, rapaziada Ai, galinha, cara Caraca, aí, conteúdo de estômago mais bem, sabe? Caralho, é pra 26 milímetros do que os 26 centímetros, filho Caralho, moleque, eu tenho que formar pra ninguém, filho Caralho, que piruzinho feio, mano Filha da liga Relaxa, neném Nossa, eu penei todos Vai lá, rapazão Fica de cuequinha também pra mim, por gentileza Ai, moleque, otário Caraca, eu vi ele mais cringe da filha da minha vida Não, namora o tamanho desse quadríceps Bora, cara Tá maluco, filho Esse cara que vai ficar de cuequinha Mandou o cara de cuequinha, meu amor Ai, graças a seguir É uma viadade Ih, pera aí, rapaziada Final agora, tá? Dá os dois de cuequinha, tropinha Quem morrer agora Caraca, o pior que eu tô miado Quem morrer agora Tá miado, 200? Ué, é miado Quem morrer agora Vai ficar nu Vambora, pô Vambora Ah, que tal, ninguém viveu anão, hein Nossa Troquei de arma, fiquei de exemplo Na moral, tropinha Vou até me distanciar aqui Pô, dá licença que eu vou passar com o pano tacar aqui, velho Dá licença, gente Sai, que o negócio é grande, tá? Calma aí, tropinha Vou até assistir de camarrote aqui, hein Não vai caber na câmera não, hein Câmera hot Rapaziadinha Agora chegou o momento This moment Mais esperado da noite, tá ligado? Ó, chega um pouquinho pra cá Vou me virar o microfone aqui no... Ih, caralho Esse é teu momento Vai brilhar, tá ligado? Vou só observar Moçacão, mané Moçacão, mané Moçacão, mané Mentos no... É... É...